Chegamos no aeroporto, a gente está saindo aqui do aeroporto de Dublin, estamos indo em direção a Paris. França! Vamos lá, curtir um pouquinho rapidinho, mas o objetivo desse vídeo é mostrar como é viajar com a Transávia. Vamos mostrar pra vocês se vale a pena, se é uma companhia boa, o que eles oferecem, se oferece um biscoitinho, se oferece uma água, se não oferece nada, se é apertado ou não, pra você ter uma noção aí de como são os aviões da Transávia. Claro que todas as companhias aéreas têm aviões diferentes e nesse caso a gente vai viajar na Europa mesmo, a distância é curta, então é um avião pequeno, fica com a gente pra acompanhar aí como é viajar com a Transávia. Essa aqui é a distância da minha perna, eu tenho 1,90, então tá bem apertadinho mesmo, e aqui é o da C. Três dedinhos aí, né? Quatro. Quatro, é. Aqui eu tenho 1,70. Dá pra esticar o pé lá embaixo? Dá, bem tranquilo. E aqui embaixo a gente coloca uma bolsa pequena, pode ser uma mochilinha, pode ser uma bolsa feminina, por exemplo, uma coisa bem pequena. E é permitido trazer uma mala pequena, que cabe embaixo do assento e mais uma que vai ali em cima, totalizando 10 quilos. O banheiro nesse tipo de avião, ele não tem tanta diferença, você comparar. Avião pequeno, faz distâncias curtas, então não tem nada de excepcional. Tem um sabonetinho pra lavar a mão, um sabonete líquido, né? Tem papel, tem papel higiênico, tem um espelhinho, torneira, bem simples, vaso sanitário, mas no mais é um banheiro bem comum. Chegamos, o voo atrasou um pouco, mais ou menos uma hora de atraso. Então, se você vai voar com a transávia, já sabe que pode acontecer. Claro, depende da rota, pode ter muitas variantes, mas teve esse atraso aí, que a gente ficou esperando dentro do aeroporto, também dentro do avião, um bom tempo. É um pouco cansativo, né? Que era um voo de mais ou menos uma hora e meia, acabou ficando bem longo. Comentar sobre o avião, os assentos são bem, na minha opinião, confortáveis pra esse tipo de avião. É um avião pequeno, faz distâncias curtas, por exemplo, a gente sai de Dublin, tem uma companhia muito conhecida que é a Ryanair, e os assentos da Ryanair são muito duros aqui, assim, não dá pra encostar direito, machuca bastante. Esse aí da transávia é um pouco acolchoado, mais confortável e a cadeira também inclina, você consegue deitar ela um pouco, pra relaxar um pouco mais. Não serve comida nenhuma, nenhum lanche, nada de graça, tudo o que você quiser, ou você tem que levar, né? Uma garrafinha d'água, um sanduíche, um chocolatinho, a gente faz isso muitas vezes, ou você pode comprar. A gente viu lá uma revistinha a bordo, é um cardápio, na verdade, você pode comprar alguns combos de comida, tal, de lanchinho ali, pra tapar a fome rapidinho. Se não levou nada, por exemplo, se você quer comprar um combo de um salgadinho, ou um biscoitinho, ou um chocolate, talvez, pequeno, e mais uma bebida, pode ser um café, pode ser uma bebida fria, vai custar 5 euros. Se você quer comprar um sanduíche, custa 6 euros. E se você quer só uma água de 500 ml, vai custar 3 euros. De modo geral, o voo ficou bem tranquilo, agradável, um voo que valeu a pena, a gente voaria com ela assim, novamente, e só achamos que deveria ter um lanchinho ali, alguma coisa, um biscoitinho, sempre é bom, nem que seja algo bem pequeno, ou uma garrafinha de água, é sempre válida. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se tiver alguma coisa a adicionar, se tiver alguma coisa que queira que a gente coloque num vídeo futuro, sobre voos, sobre como voar companhia aérea específica, se tem alguma dúvida, deixa pra gente nos comentários, que a gente vai adorar inserir essa informação pra você aqui. Grande abraço, aproveita e se inscreva no canal, tá? E a gente se vê em breve. Tchau, tchau! Tchau, tchau!